E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um quadro de notícias aqui no canal Stargame Oficial. Quem vos fala é o Dudu. E vamos à notícia de hoje, galerinha. A Xbox revelou aí nessa quarta-feira quais serão os games gratuitos disponíveis para os assinantes do serviço Xbox Gold no mês de outubro. Todos poderão ser jogados no Xbox One. Alguns via Recompatibilidade e dois deles no Xbox 360. É isso aí. Vamos lá ver aí quais são os games. É o Gone Home, The Turing Test, Rainway 3 HD e Metal of Honor. E é isso aí pessoal. Vamos aí para as próximas notícias. A Sony divulgou aí nessa quarta-feira o catálogo de jogos gratuitos para a PS Plus para o mês de outubro. Dessa vez os assinantes do serviço poderão baixar de graça o sucesso Metal Gear Solid V The Phantom Pain. O game mais recente da franquia criado aí pelo mito Hideo Kojima, né? Então vamos aí também aos outros jogos aí também que vai ser lançado aí gratuitamente. Vai ser o Amnesia Collection para o PS4. O Monster Jump, o underground para o PS3. O Rooster Kling para o PS3 também. O Rupi para o PS Vita. E o Sky Force Aniversário para o PS Vita. Vamos aí para a próxima notícia. Home Sweet Home é um novo game de terror em primeira pessoa que vai chegar aí para a PC, né? O jogo aí você... O protagonista é o chamado Tim. É um homem que acordou em um lugar desconhecido e cuja mulher desapareceu misteriosamente, né? Isso é o enredo do jogo, né? E seu objetivo é além de entender o que está acontecendo e continuar vivo. A premissa parece familiar, mas... Home Sweet Home é um game de terror em sobrevivência em primeira pessoa do estúdio Yggdrasi Group, lá de Bangkok. Promete oferecer também uma apresentação diferente de qualquer outro gênero, né? Vamos ver mesmo se vai ser bem diferente, né? E é isso aí, galerinha. Vamos para a próxima notícia. Monster Hunter Stories terá DLCs de The Legend of Zelda. A Capcom anunciou que o Monster Hunter Stories terá uma delícia temática de Inteligência de Nova Zelda, que vai chegar aí na próxima quinta-feira, dia 28. A expansão permitirá que você use o traje de Link, bem como seus equipamentos clássicos, como a Master Road. Além disso, será possível cavagar na fiel égua de Link, Epona e Navirol, que poderá utilizar as masculinas mesquidas. Mandeirinha. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por vocês terem assistido mais um quadro de notícias aqui no canal Instagram Oficial. É isso aí, galerinha. Se inscrevam nas nossas redes sociais aí, que tá no lado direito do vídeo aí. Nesse lado esquerdo do vídeo. E curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. É isso aí, galerinha. Compartilhem bastante aí. Valeu. Fui. Fui. Fui.